Música Pra confirmar, fkm Não aparece coisa de novo Manda ver, vou Hammer A nonficiääm da Luft A gente bauta, começa tudo de novo Se você bateu, bee De novo! Se você bateu! Fraisem sua musica! Ristaam pra と eί Ta dando branco, cara! Caralho, fala ai, o que você quer lembrar o Homem de Deus? Porque eu... Eu errei Ele errou a letra O cara vem aqui no programa e erra a letra. Esse é o Sleeves! Sleeves! She's got so mad at my fuck-ups She had enough of promises I wish someone could take it away Ninguém vai perceber I wish someone could take it away E aí galera, eu sou o Fábio Locaron e tá começando mais um Sleeves Alternativi. Sleeves é um programa independente e alternativo E toda semana nós estamos aqui na Tonelada, a galera ali atrás. A gente traz uma banda pra tocar ao vivo, certo? Tonelada.com.br é o site. A banda vem, faz um som e você vai curtir já já, certo? Bom, a galera tá aqui, ó. Rodrigão, Gordinho, a Sarah, Marcel, Geleia, Matuza e a galera da banda, certo? Tá todo mundo aí. Certo. Você acordou agora, hein, mano? Amassadinho. Amassadinho. Amassadinho, Sleeve and Rock Channel. E é isso aí, certo? Já já tem os caras atribantes tocando ao vivo E também eu vou estar trazendo pra vocês uma banda muito legal Chamada Terror Group. A banda de punk rock da Alemanha, certo? Esse é o Sleeves Alternativi, tá no ar. Rock and Roll! Vem, vem! Cabra da Peste! Cabra da Peste! Me... Um, dois, let's go! Um, dois, let's go! Pelo sadudo! E aí, me... Again, eu não vou ficar nessa hora, né? ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado! 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 Eu sou João Luiz Vocal! Ele é o dono do microfone e quer falar! Ele é o dono! É uma graça! Tá certo! Quanto tempo já que a banda está fritando o gato? Há quatro anos! Quatro anos já tem estrada! A banda surgiu em 2002! Como é que é o lance? Quem está vendo em casa já viu! Vocês mandam um rock'n'roll pesado, mas tem um soul! Tem um lance de alma pra caramba! Dá pra assentar uma pegada blues! Guitarra slide! Como é que veio essa cara de misturar o blues com música pesada? Acho que na verdade a gente... A gente já teve várias bandas! A gente veio evoluindo esse tipo de som! A gente curte muito o som pesado! Heavy metal! Trash! Inclusive, curtimos de bar! A Sepultura sem nenhum problema! Morbide Angel! Morbide Angel é uma grande banda! Morbide Angel é um cacetado! E aí como você falou até, você nasce meu blues! Porque a gente curte muito o blues! Eu, particularmente, toco guitarra porque quando eu era... Criancinha pequena lá em Barbacena, eu só tava muito! Vamos lá em Jatúlio! Japãozinho de Barbacena! Japãozinho de Barbacena aqui! Então assim, a gente se veio tocando várias coisas! Eu e o João, a gente faz um deal cover também! A gente curte esse metal em todas as suas veias e pegadas! Todas as vertentes! E essa coisa do Rock'n'Roll 70 também, cara! A gente sempre curtiu Purple, Led, Freegram, Funk! Então a gente queria realmente fazer uma banda que... Sabe? Trabalhasse nessa... Quer dizer, prima pela qualidade musical! E aí... 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 Down the road Down the road Have you so far? Have you a good time, baby? With women Freaks and rock and roll 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 Oh, there's no way Oh, there's no way I'm tired of the day Oh, yeah I'm tired of the day What year did you say? 2002 2002 It's been four years and it's already been this team since the beginning? No, no It was ultra-battery and ultra-bachista Because... He said the name of his name And I'm going to call him Corujão Corujão, Corujão Corujão, Zé Steve Lewis Limpers is in a live with M19 It's... You entered in what year with the guys? I entered in outubro of the last year, 2005 Certo I mean, it's been six months I think I've been with the guys You participated in the recording? No, no I didn't participate I entered in the band And then it was already recorded Certo So, you entered in at least six months It's been six months It's been six months That the band is working on live And showing this work here It's auto-intitulado? Jay Walker Jay Walker As I'm already aware It's you on the face, right? It's going to go Can you see here? Can you see here? I said, put me on the face And what? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 É, eu acho que até esse lance que a gente falou, como a gente curte várias vertentes do rock'n'roll e do rock'n'roll Então a gente não tem nenhum mistério, nosso som ele tem, no fim das contas, um pouco de tudo Um pouco de blues, um pouco de metal, um pouco de som, como você falou, um som bem setentão E a gente tem percebido isso, cara, pra nós é ótimo saber que caras que curtem várias bandas, vários estilos Os caras que tem King & Bird, pra nós isso é, porra, muito grande, é muito legal O público, cara, a reação do público a ver esse álbum está sendo muito legal, cara A gente não esperava tudo o que está acontecendo, cara A gente disse, vamos lançar um álbum, porra, nosso primeiro filho, vamos correr, vamos batalhar Mas a reação... Como é que foi se lançar o álbum? Muito bem, vocês têm um selo que está aqui, ó A Die Hard Record Certo, uma loja de galeria que também é selo, que dá uma força pra muitas bandas Certo? Que xing, depois pararam o cat E aí, vocês bancaram a gravação ou a Die Hard bancou? A gente bancou a gravação e aí a gente ofereceu o trabalho pra Die Hard Tinha oferecido pra outras gravadoras, cara, mas a Die Hard falou, meu Queremos lançar King & Bird, cara Eu mostrei num dia, no outro dia os caras me ligaram, o Fausto e o André Falei, então, passe aqui na loja, fala com o Silvio É isso que eu vou querer saber, como é que é o lancer de uma loja que também é gravadora Que também lança uma banda, não sei Então segura só um minuto aí, que é o nosso comercial dos lindas King & Bird é live Chegou o primeiro game rock rock do Brasil Do Márcio Baraldi Confira a sonora da banda exótica Entre no site www.rockbride.com.br E compra a versão prensada com caixinha por apenas 10 reais Ou baixe de graça no mesmo site www.rockbride.com.br Mas não deixe de jogar Faça seu DVD com quem sabe Jope Produções Coberturas de show DVDs ao vivo Home Video Videoclip A Jope é a produtora dos programas TV Corsair, Show Total e Sleevers Alternativi E trabalha em parceria com diversas bandas e casas de rock and roll Angra, Corsos, Transfiction, Monster, Thornton, Scred E também a sua banda Entre em contato e tenha seu evento em DVD A Jope é a produtora dos programas TV Corsair, Show Total e Sleevers Alternativi A Jope é a produtora dos programas TV Corsair, Show Total e Sleevers Alternativi E e a produtora dos programas TV Corsair, Show Total e Sleevers Alternativi E com elesける partidos Então, como eu invito a melhor A inteligência amanhã Has opened my eyes Mother Nature Has taken me in your eyes The peace I've seen you We need to keep in place I've seen you Rock'n'Roll 100% You launched the CD Grabed, prensated, mastered How was it? It was the same We made the production of the CD We made it 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 We offered some recorders And as you said The Rady Even though it was a local It was a great record We made it We made it We made it The recorders We made it 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 And then you can work together The recorders First of all The Rady I think That It's quite fun Stock Mas Rock'n'Roll Go You see They A gente não sabe vender, entendeu, cara? A gente sabe tocar, fazer o que é bom. Mas a gente vem de mão pra caralho. É, pra caralho de mão. Mas então, o trabalho da rádio realmente ajuda? Ajuda, cara. Faz uma puta diferença. Faz uma diferença? Faz, faz. E é uns caras que são ponta firme com você, o que eles falam, eles comprem o que você não tem. Quer dizer, com o primeiro trabalho lançado, o primeiro CD, então tá beleza. Graças a Deus, cara. A gente se deu super bem. A gente tinha uma grande preocupação. A gente com quem que財 A gente com quem que o okam. A gente com quem não sabe que você não tem. A gente com quem que a gente com a rapida do que você não tem antes. A gente com quem é burpa de amor. Can I turn them back To the devil on his way Shall God believe us with hope Together we'll hope Sway Oh Mother Nature Take me in your hand Mother Nature Please help me understand What you've given me Help me grow up Don't let me fall down That the skies leave me Oh Oh What's going on for you now? Do you have any show? Do you have anything marked? Do you have any show? 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 The show was too fast We could not expect it Então a prensagem nova sai agora, a gente inclusive está dando uma revisada aí no visual do CD, sai com um encarte de novo, para quem tiver a capa agora, quem estiver assistindo, fiquem ansiosos. Tiraram o João da capa! Não, eu estou ainda, eu estou ainda. A gente tentou, mas não conseguiu. E como o João falou, a gente também não consegue parar de compor, porque a gente chega no estúdio para ensaiar, vai pintando ideias, a gente pega a guitarra na mão, vai fazendo som. E agora que a gente está com o Fabinho e com o Marcelo, uma banda, mudou um pouco o time, mas cara, a energia continua 100% a mesma, assim, a febre de compor, de fazer hockey, hoje a gente está muito afim de ficar aqui na estrada e esse dia o óbvio é só que não. E aí O que é que o Rock n' Roll está na veia? Não interessa se é Rock n' Roll, se é Hardcore, se é Rock n' Roll, se é Heavy Metal. Está ali, está dentro. O negócio é fazer, bicho, é estar no palco, curtindo com a galera, cara. Certo, e o seguinte, passa o site de vocês, quem tiver contato pra passar, quiser agradecer, aproveita que os moleque estão aí. Fala aí, meu amigo Silvio Lopes, você que é um web. Pois é, o nosso site, para quem está ligado agora na internet, clica agora mesmo. Set list? Set list? Nosso set, set list. Set list. Nosso set list web é www.kingbird.com.br. Muito fácil. Pra quem quiser entrar em contato por e-mail, mesmo que o cara não tenha acesso à web, mas queira mandar um e-mail, ele pode ir numa lan house, em algum lugar e mandar um e-mail pra kingbird.com.br. Kingbird.com.br.com.br. Certo, e quando que é o próximo show, em Campinas, o Delta Blues? Dia 6 de maio e depois dia 7, na Vila Maria. Clube da Vila Maria. Vila Maria aqui em São Paulo. Dia 7 de maio, que clube que é? Clube Vila Maria, cara. Clube Vila Maria. Esse é um festival com várias bandas aqui. Certo, as datas vão estar no site, quem quiser entrar em contato no site. Tem mais datas depois, a gente vai confirmar mais um show aqui em São Paulo, ali na Vó Augusta, no Rolipúbio, no mês de maio também. Fica ligado no site, fica ligado lá no site tem foto, tem MP3 em São Bachar, quem quiser conhecer o som da banda e não conhece ainda. Tem MP3 em São Paulo. E logo logo tem o... Vai conhecer aqui. E logo logo tem o banner dos livros também. É. E é o seguinte, vamos sortear o quanto? E aí, Silvio? Vamos sortear 4 CDs. 4 CDs? Então você manda o seu e-mail para programaslibros.com e nós vamos, quem sabe, levar na sua casa. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Se você tiver banda, você também pode estar aqui. O nosso e-mail é programaslibros.com, certo? E lembrando, o estúdio onde as bandas vêm e tocam aqui ao vivo é o Tonelada. Tonelada.com.br. Você pode fazer a mesma coisa que a banda está fazendo e levar o seu CD pagando uma merreca. E o Rodrigão agradece. E o Rodrigão agradece. E vem e grava que depois ele faz uma merreca, certo? O cara vem aqui. O dono da empresa vem e acompanha a banda. Curtir o som? Muito bom, cara. O cara mata, mata a bola e mostra o pau mesmo, né? Para você, eu não vi nada. Eu não vi nada. Você perdeu, amigo. Você perdeu, foi livre. Certo. E vamos lembrar. Cremente. 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 Eu dei bola nem para decorar esse nome. Banda de Death Metal. O nacional que mandou o CD e logo, logo vai estar aqui. E uma das maiores bandas, se não a melhor banda de Death Metal da atualidade. Torture Squad. O nome? Death Cows and Torture. Como é que é? Death Cows and Torture. Alive. Torture. É isso aí. Os caras já estiveram aqui, tiveram um programa que não foi para a TV, a calma, mas já já é presente, certo? Então é isso aí. King Band continua tocando aqui ao vivo para vocês mais. E é isso aí. A gente continua com o Exibis Adela na TV. O único programa 100%. Motos and Torture! All right. É nóis. E é isso aí. E é isso aí, galera. Eu sou o Fábio Rockerão e está chegando ao final de mais um Slimers Alternativa TV. Você está ligado? Tudo que você quer assistir do nosso programa, além de TV, acaba também está na internet. www.programaslimers.com Está o site aí, certo? É o seguinte. Semana que vem, a banda na live é a banda de Death Metal, a banda Blue Rat. Mais uma banda que está fazendo o seu corre, manda o material e vai estar aqui tocando ao vivo. Certo? Então, Zé, semana que vem de volta. Eu, o Orelho, o Zanky, a Sarah, o Gordinho. Está todo mundo aqui, olha. Está meditando trabalho. Zorba está aqui no PC e está o Zanky ali se escovendo. Alguma experiência. É um programa cheio de experiências. Certo? Até semana que vem. Valeu. Até mais. Rock and roll, baby. E aí, galera, beleza? Eu sou a Sarah e eu estou aqui para passar as casas parceiras do Sleevers para você. Tem o Black Jack, o site é blackjackbar.com.br. Também tem o manifesto, manifestobar.com.br. Outra casa muito bacana para você conhecer é o Lui Lui. Lui Lui.com.br. E tem o blackmore.com.br. Tem uma revista bacana aqui para você conhecer. Se você ainda não conhece, é o Comando Rock. Dá uma olhada, está bem legal. Essa daqui é do Halloween. E, galera, ó, tvrock.com.br. Você tem que conhecer e assistir nosso programa, tá? ProgramaSleevers.com. É isso aí. ProgramaSleevers.com.br ProgramaSleevers.com.br